Fala Spartanos, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Spartan, no vídeo de hoje continuando com a nossa série aqui de The Isles, certo? Então, bora lá! Fala Spartanos, então continuando com a nossa série aqui de The Isles, certo? No vídeo de hoje, como vocês estão vendo, o Triceratops mudou, né? O modelo dele, como vocês podem ver, está muito mais bonito e não foi só o modelo do Triceratops que mudou, tá? O Maiasauro também mudou e entre outros dinossauros também, ok? Não são todos, mas alguns já mudaram. Como vocês podem reparar, o Triker está piscando também, tá? Eu estou jogando aqui em um novo mapa no DL que lançou também, que é uma versão melhorada daquele mapa que eu fiz a série Família Tiranossauros, ele está muito tempo atrás. Como vocês podem ver, o mapa é muito bonito e muito grande. Eu acredito que é bem ali na frente que tem cachoeira, né? Dá para comer essa plantinha? Dá, dá para comer. Vou apertar aqui Ctrl H para vocês poderem acompanhar a minha sede, a minha fome, a minha estamina, como vocês sempre. Falam, ok? Bom, então no vídeo de hoje a gente vai jogar com o Triceratops, o novo modelo dele. E nos próximos vídeos a gente vai jogar com os outros herbívoros que também foram remodelados, né? Tem os novos modelos. Mas vamos com calma, a gente não vai jogar só de herbívoro um vídeo atrás do outro. A gente vai para um carnívoro, depois vai para o herbívoro, até chegar no Puertasaurus que vocês querem muito. Se vocês não sabem, o Puertasauro é um sauropode, tá bom? Aqueles que tem aquelas cabeças bem grandes e compridas, né? Ixi. Ali na frente tem herbívoro. O som do Triceratops não mudou tanto, tá? Ele continua sendo o mesmo. Só mudou o modelo mesmo, ele está bem mais bonito. Tem uma cachoeira bem ali, ó. Se a gente chegar perto dela, a gente vai escutar o som dela. Vamos chegar aqui próximo da água. Como vocês podem ver, a água está muito mais bonita. O The Isle está melhorando a cada atualização, hein, galera? O Abertossauros logo, logo já está para lançar. Os sons do Abertossauros já foram acrescentados. Só faltam alguns ajustes para esse dinossauro ser lançado. Então, o jeito mesmo é só esperar. E, mano, está muito bonito esse Trike. Está muito bonito mesmo. Eu estou ouvindo barulho de outros dinossauros para aquela área. Não sei porque eles estão aqui. Não estão aqui, na verdade, né? Acho que é porque não tem comida nessa área, não. Tem comida lá em cima, só que ali em cima é respawn, né? Pode ter respawn de carnívoros ali em cima também. Acredito que é por isso que os herbívoros que estão spawnando ali em cima estão saindo daquela zona e indo para outras zonas, né? Mas é normal. Quando você spawna em uma área, nasce em uma certa área, você vai para outra, né? A não ser que você nasce em ninho. Aí você é obrigado a ficar naquela região até você ficar até certa idade, né? Para poder migrar e etc. Mas como a gente já nasceu adulto, a gente tem que sair daquela região porque pode nascer um Tiranossauro, né? Ou qualquer outro dinossauro de grande porte que pode, né? Representar um risco para a nossa vida. Opa, opa, opa. Maia, Maia, amigo. Olha, galera. É o novo Maia-Sauro, o novo modelo do Maia. Está muito lindo. Vem cá, mano. Vamos andar junto. O Chifrudo e o Cabecinha. Bora, bora, bora. Calma. Calma, calma. Fica tranquilo, brother. Fica tranquilo. Aqui nessas áreas não tem nenhum predador. Ele estava correndo, mano. Ele veio na minha direção correndo com medo, pensando que eu era um predador. Quem dera. Eu queria ser um predador, né? Mas, infelizmente, eu não sou. Mas eu também sou um grande herbívoro. Não é qualquer um que consegue matar um Triceratops, né? Eu acho o Maia-Sauro um dos herbívoros mais fracos do The Isle. Ele é muito fraco e pangão. Se alguém convidar você para ser fio de Maia, mano, não aceita. Vai ser sua pior decisão. Tô indo, tô indo. Calma, calma. Tô chegando, tô chegando. Caramba, tem meio que uma descidão ali embaixo, ó. Nossa, o mapa tá muito bonito, galera. Caramba, tem outro Triceratops ali embaixo. E ali tá cheio de carcaça, galera. Parece que a textura do Maia-Sauro não carregou, não, ó. Nem carregou a textura dos dinossauros. Bom, aquele Triceratops ali carregou. Caramba, galera. Tem um puerra morto ali embaixo. Tem um montão de herbívoro. Herbívoro e carnívoro também. Caramba, mano. Que trollada. Vixe, sai. Sai. Praga do cão. Vai levar pra o lado. Vai embora. Ele vaza, mano. Caramba. Que bundão. Tá olhando o que, vermelhinho? Caramba. Tô achando que aqui é território dele, hein. Opa. Cadê o olho em você, rapaz? Tô olhando o que? Sai. Sai! Cadê? Ah, ele tá bem ali. Vai ficar me trolando. O Ostro Raptor é muito rapidinho. Só que eu acho que ele não dá dano em mim, não. Acho que eu tô bem tranquilo. Só que ele ficar pulando em mim, eu não libero, mano. Eu não vou liberar pra ele ficar subindo em cima das minhas costas, pegando carona. Apesar que ele gasta estamina, né? Quando ele tá em cima de mim. Eu vou ver um herbívoro aqui perto. Acho que é um Pax Cephalossauros. E aí, peru de Natal. É. É, tá de boa. É o Orodromeus, galera. O outro herbívorozinho tá chegando aqui, ó. Bem pequenininho. Não, tá de boa. Eu sei que a galinha ia matar. Ia ficar com medo, hein. Ficar traumatizado. Só que agora o problema é que o Austro-Raptor, acho que ele já deve ter ouvido o Orodromeus. E isso não é muito bom. Xiii. Cadê ele? Acho que ele tá embaixo de mim. Não, não. Tá, não. Eu tô ouvindo o passinho dele. Acho que ele tá agachado. Ele tá nessa moitinha aqui, o Orodromeus. Ele viu o Austro-Raptor, ó. O Austro-Raptor tá bem ali, ó. O Austro-Raptor vai tentar pegar o Orodromeus, mano. Mas eu não vou defender o Orodromeus, não. Ele veio pra cá porque ele quis. Eu vou seguir a minha vida. Vixe, vixe. Não! Não, galinha. Não bate em mim, não. Mate nessa praga. Caramba. A galinha vai pegar. Vai pegar. Não sei, não, hein. Acho que vai pegar. Vixe. Acho que pegou. Galera, eu vou seguir naquelas montanhas ali. Porque eu acho que tem comida lá, né? E também água. Ali no centro tá muito perigoso pra mim. Mesmo tendo água. Porque lá tem Espinossaros e Tiranossaros Rex. Tá? Então, eu não vou ficar naquela área. Inclusive, vocês podem ver que os herbívoros que estão aqui comigo saíram daquela área. E o Rex seguiu. Vixe. O galinha tá tirando manga? Eu tô ouvindo o barulho da força, mano. Bom, o Rex tá aqui perto. Eu vou continuar meu caminho tranquilão na boa. Se o Rex chegar muito perto de mim, eu vou ameaçar ele como forma de defesa. Porque ele tá chegando muito perto do meu espaço. Tá? E o mapa, ele é muito bonito, hein, galera. Eu tô, eu tô, pasmo. Tá muito bonito. Bom, vamos vir ali, né? Vamos seguir, vamos andando. A gente encontra água, a gente bebe. Agora sou um professor da era pré-histórica, mano. E meu aluno é essa galinha aqui, ó. Nossa queridinha e amada. Teresinossaura. Fica no teu canto, mano. O nosso outro aluno tá chegando. Que é o nosso Orodromeus. Eu ouvi outro Triceratops na outra região. Bom, vamos continuar. O Orodromeus tá bem ali, ó. Tá seguindo a Nossa Senhora Tereza. Bora, bora. Não fica parado aqui, não. Se a gente ficar parado, o Rex vai chegar. O outro Triceratops, eu não sei que região ele tá, tá? Acredito que ele tá naquela região do outro lado da pedra. Vamos continuar. Ali na frente tem água. Então a gente vai beber. Parece que aqui é um pântano. Então, fica de olho. Ver se não vai ter espino, barionix, sucumimos e etc. Ok? Os dinossauros que gostam de ficar mais nessas regiões, né? Mas aqui nesse pântano tá bem tranquilo. Na verdade, não. Tem carnívoros ali também, ó. Parece que tem alossauro. Bom, vamos continuar. Com licença. Tem comida aqui também pra gente comer? Não, ele tá bebendo água. Bebe água. Boa. O que tem ali? Bebe água. Boa. Vamos bebendo, bebendo. Vixe. É, alossauro. Vambora. Não queria vir pra cá mesmo. É, galera. Infelizmente, vamos ter que continuar a viagem. Dois xantungossauros jovens mortos. Vixe. Isso aí é som de Carnotaurus. O Teresino, galera, bateu em mim com essas garras e vazou. Vazou, bateu, percebeu que eu fiquei bravo e sumiu. Deve tá por aí, ó. Tem pegada dela ali, ó. Subindo aquela montanha ali, ó. É, tem as pegadas, ó. Subiu pra lá. E eu vi o Carnotaurus pra cá. Mas eu tô bem tranquilo porque eu sou mil vezes mais forte que o Carnotaurus. Então eu tô bem tranquilo, ó. Eu nem sei quem atacou aquele xantungossauros. Acredito que foi o tiranossauro. Com certeza. Ou o bando de gigantossauros ou tiranossauro, né. Depende. Não dá pra saber. Ó, ali atrás, ó. Tem um Carnotaurus. E um Tarraptores. Sai daqui. Tem comida lá pra você. Segui teu caminho, ó. Ele é vermelhão. A skin dele chama muita atenção. Nesse bioma aqui que parece tropical. Não tropical nessa área, né. Mas ele não se camufla muito bem. Acredito que ele pegou aquela skin por causa do filme do dinossauro da Disney, né. Aquele skin é muito bonito. Sai. Sai fora. Sai, sai. Sai daqui. Eu vou bater nele, galera. Ele tá achando que eu não vou acertar ele. Caramba, ele tá me irritando. Sai daqui. Sai. Tá me trollando. Tá me trollando. Isso, continua. Vai morrer. Vai lá pra trás. Bom, tá tudo bem. De jeito mesmo esse Carno aí, ó. Tá só de zóio. Tem comida aqui pra gente. Pronto. Agora a gente vai comer tranquilão aqui. Come, come, come. Girassol. Girassol é a melhor comida que tem. Tem várias, né. Mas eu adoro girassol. Mas eu prefiro o dente de leão. Bom, tudo já se acalmou. Tá. Os carnívoros já saíram de perto de mim. Foram todos embora. Então tá bem tranquilo. Vamos dar uma levantadinha aqui. Olha a pança mexendo. Bom, vamos continuar. Ali é só campo aberto. Então, Spartanus. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok? Deixe seu like, seu favorito. Se inscreva no canal. Curta minha página do Facebook. Meu grupo na Steam. Pra você não perder nada. E se gostou do jogo. O link para a compra está na descrição, ok? Então, jogamos aqui com o novo modelo do Triceratops. Que é muito lindo. Nos próximos vídeos talvez vai ser de carnívoro. Mas vamos jogar com o Maia Saura também. Com o Diablo Ceratops. Que também mudou o modelo. Tá muito mais bonito. O The Ayo tá caminhando pra melhor. Tá. Nunca pra pior. Claro que tem algumas atualizações que deixam a desejar. Mas tá tranquilo. O The Ayo não foi abandonado. Isso que importa, ok? Então, um beijo a todos vocês. E nos inscreve. Se quiserem mais vídeos no canal de The Ayo. Deixe seu like e seu comentário apoiando, ok? Então, um beijo a todos vocês. Valeu. Falou. Até mais. Até mais.